De volta com Rondônia e Debate para todo o Estado aqui pela Rede TV e hoje nós estamos debatendo política com o prefeito de Rolim de Moura, César Cassol do PP, um dos pré-candidatos do partido ao governo de Rondônia. Prefeito, o senhor teve um processo de peculato, inclusive chegou até entrar com o pedido de habeas corpus, deu em nada ou estava rolando? Como é que está? Não, eu tenho ficha totalmente limpa. Está limpa? É, teve um processo de problema de passagem aérea da Assembleia, foi para uma pessoa para salvar o pai e a pessoa morreu, morridinhozinho mesmo, com certidão de óbito e tudo, deram sequência no processo e eu recorri em Brasília e ganhei, ganhei, fui totalmente tirado, foi uma única passagem, certo? E com o atestado de óbito e devolvi o dinheiro em dobro, em dobro e corrigido ainda. Aí o que aconteceu? Ganhei em Brasília e cabeça erguida, graças a Deus. Vamos para mais uma pergunta do Cássio Esperança, Marcelo. Como é que está a crise do municipalismo rondonense? Sabe-se que mais de 30 municípios do estado estão com a corda no pescoço, inclusive com possibilidades dos prefeitos serem penalizados pela lei de responsabilidade fiscal. Como é o caso de Rolim de Moura? Como é que está sobrevivendo a toda essa crise de Rolim de Moura, que também está em estado de emergência por causa das enchentes e alagações na cidade? Ô Carlos, é o que eu citei antes. Eu peguei a administração, o município estava em crise, mas eu cortei as despesas, aumentei a receita cobrando a quem devia de ISS, tem empresa lá que não pagava ISS, botei a coisa para andar e consegui fechar o ano com o superáter financeiro, que eu citei já antes. O município fechou com o superáter financeiro, fechamos dentro da lei de responsabilidade fiscal a Folha, conversamos com o sindicato, com trabalhadores, demos aquele reajuste que os trabalhadores precisaram no passado, lá não teve greve, o Rolim de Moura não teve greve porque nós ainda demos um reajuste às perdas que tiveram durante o ano e pagamos o que tinha atraso com a Folha de Pagamento. E o município hoje não está em crise, conforme eu já citei antes, fechamos o ano ainda pagando 8 milhões de funcionários, 4 milhões com credores e reais 12 milhões, ainda fechamos com 4 milhões de superáter de encaixe. Hoje, já em março, estamos com 6 milhões de encaixe. Já estamos com mais superávit ainda, porque nós temos um equilíbrio. Nós arrecadamos mais e gastamos menos. Assim que eu já citei antes, que é uma empresa, uma casa, ou um município, ou Estado, ou União. Não pode fechar com déficit. O senhor teve que demitir servidor comissionado logo que pegou a Prefeitura? Teve que reduzir o número de cargos comissionados? Sim. Eu nomeei todos os cargos, reduzi algumas secretarias e tomei algumas medidas. Dei demissão voluntária, quem quisesse pedir sua demissão voluntária. E muitos pediram demissão voluntária. Afastamento voluntário, quem quisesse. Tinha muitos em estágio probatório. Mandei um projeto para a Câmara, para mesmo que estivesse em estágio probatório, podendo pegar afastamento do município por um período. Então, com isso, ajudou a superar a folha de pagamento. Dei liberdade para o trabalhador. E eu deixei claro que se não fechasse a folha, eu ia ter que demitir. Eu ia ter que demitir. Porque a lei tem que cumprir. Não tem jeito. Cumpre-se a lei. E, com isso, vários pediram licença, afastamento, alguns pediram demissão voluntária e conseguimos fechar o ano com superávit. Então, Carlos Esperança, Rui de Moura, graças a Deus, está economicamente em dia, de pé, porque nós administramos com responsabilidade. Uma coisa aqui que falar para vocês, Solano, o Marcelo, o Carlos Esperança, que são grandes jornais aqui, da Rede TV, jornalistas, é uma coisa que eu fiquei muito triste. A nossa presidenta da República, a nossa presidente, depende de quem está lá, é a nossa presidente. Só porque ela foi aí para Portugal, opositores dela foram criticar ela. Pô, que baixaria? Uma presidenta da República? Ela vai ao país que ela quiser. Certo? Agora, eu, prefeito, eu não pego diária. Sabe por quê? Eu vou comer no boteco que eu quiser, no restaurante que eu quiser, vou dormir na pensão que eu quiser, no hotel que eu quiser. Então, eu dou exemplo. Porque se eu pego muita diária, se eu pego diária, todos fazem uma fila querendo também. Então, eu não peguei nenhuma diária e não quero. E não dou também só o necessário. Se alguém precisar de uma diária que realmente precisa representar o município, vai ter diária. Se não, não tem. Corte na raiz. Líquos da Prefeitura é para atender interesses públicos. Se pegar em assuntos particulares, é demitido. Então, tem que ter controle. Se caso o senhor chegue ao governo do Estado, e o status de governador é diferente, tem toda uma questão de status e também até mesmo estratégia de segurança. Se o senhor foi em Brasília, ficaria no hotel meu ex-piloto ou iria para Sobradinho, para Guará? Ah, não. Eu vou no ex-piloto, lá perto da Dilma. Pensa no hotel São Bão que tem lá. Tem mesmo. Parque, tem os hotel Bão. Agora, tem o melhor hotel que tem lá em Brasília, é o apartamento funcional do Ivo, do senador. Fico de graça, não preciso pagar nada. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Os assessores também. Melhor ainda. Não entendeu? Não, para que assessor? Mas tem uma bancada federal lá, que eles estão lá brigando para mostrar mais serviço. Então, eles assessoram lá. Então, a nossa bancada federal tem equipe e ficam preocupados para mostrar serviço. Isso. Agora, quando um secretário municipal precisa ir lá, aí tudo bem, ele tem a diária que vai lá e representar o município. Mas, é claro, eu vou ficar perto da Dilminha. O que que é isso? Agora, eu não vou representar um município, um estado ou uma empresa. Eu sou empresário, no ramo de hidrelétrica, de energia. E eu tenho que estar na altura da minha função. Mas, se precisar ir para uma peça, eu vou também. Se precisar comer um sanduíche, eu como também com oitandela. Não tem problema nenhum. Estou fumaçando. Perfeito. O orçamento de 2014 é trabalhado em 2013. O que que foi estabelecido, o que que a população de Rolim de Moura pode esperar das ações que foram discutidas em 2013 para 2014 no município de Rolim de Moura? As escolas, todas com ar-condicionado. As escolas municipais, todas têm que ter ar-condicionado. O hospital municipal, tudo tem que estar climatizado. Recurso para isso. Há ambulâncias novas, duas ambulâncias. Raio X novo, certo? Esse é o recapeamento do asfalto. Um recapeamento. Você tampa o buraco hoje e abre o tamanho ali. Então, você tampa o buraco e recapeia. Dá mais 10, 20 anos de vida para aquele asfalto. A recuperação da cidade, a limpeza da cidade, nós já estamos fazendo. As linhas vicinais, manter direto em trânsito. Ah, caiu uma ponte de camboeiro, as máquinas vão lá e arrumam. Mantendo o direito de cidadão ir e vir nas linhas vicinais. Não adianta botar uma patroa, patrolar ali na época da chuva, que vai ficar pior. Então, o que que você tem que fazer nessa época? Ir com uma retro e baixar o lençol freático. Aqui você tem uma estrada, então você baixa a água nas laterais, aí a pista fica mais alta e mantém seca. Aí conserva a estrada. Então, eu sou operador de máquina de profissão. Eu conheço como opera uma máquina. Eu conheço, eu sei como bate uma colher de cimento. Eu sei como usa qualquer serviço, qualquer obra. Então, com isso, o município está melhorando. Conforme se tensa, nós estamos fazendo também uma praça. Lá tinha uma rodoviária que caiu, lá tudo que caiu. Uma praça no bairro Beira-Rio, tinha uma rodoviária que caiu, está fazendo uma praça nova. Tem parte, é recurso do PAC, governo federal, e o restante é do município. Já estamos plantando a grama, compramos 30 mil metros quadrados de grama. Parte vai ser usada nessa praça. Vamos fazer o arrumamento no cemitério, tudo de grama, nas estradas, nas ruas. E onde foi feito o asfalto, onde o governo, com o deputado Luiz Cláudio, foi feito o asfalto no passado de Rúlio de Moura, então no canteiro de central vai plantar grama. Então, isso são recursos próprios que nós estamos investindo no Rúlio de Moura. Tem o ginado de esporte das pombas lá, que estava uma briga judicial da administração anterior. A Milene começou quando o prefeito, o prefeito depois sucedeu, não terminou, que é o negócio de não terminar a obra. E agora encerrou o contrato com o empreiteiro que tinha problema jurídico. Já a Câmara de Vereador aprovou, passamos uma parceria com a Faculdade de Rondônia, uma faculdade de São Paulo, que tem lá em Rondônia e tem vários lugares do estado de Rondônia. A faculdade de São Paulo, nós passamos o ginásio esporte para eles concluir, porque o ginásio está lá há cinco, seis anos, tem que concluir e reformar, já está firujando. Porque tem um no bairro Olímpico que caiu por falta de manutenção da administração anterior. Estamos construindo um outro. Esse é com a emenda da deputada Marinha, que eu gosto de fazer justiça. Opa, tem um colégio lá que o senador assim arrumou o recurso também, 300 mil reais. Certo. Então, esse ginásio esporte vai ter mais quatro novos cursos em Rondônia. Educação física, então vai servir o ginásio esporte para viabilizar, com a Faculdade de São Paulo que é encostado. Curso de engenharia civil, curso de farmácia. Faculdade Rondônia está virando um polo universitário, porque lá é uma cidade polo, uma cidade regional. Cacoal estava um polo universitário, porque a região da Zona da Mata ia para lá. Agora o pessoal de São Francisco, Seringueira, São Miguel, Santa Luzia também. Santa Luzia da Floresta, Braslândia, Seringueira, vai tudo para lá. Então, vai os doentes lá para nós cuidar deles, mas também está indo os jovens, os alunos estudar e gastar em Rondimora. Então, lá nós temos a Faculdade Federal Unir e temos também a Farol. Então, são três faculdades. Então, isso é bom demais. Então, essa faculdade agora nós fizemos também, a Faculdade de São Paulo, uma parceria, que já tem o curso de técnico de enfermagem, de enfermagem, de enfermeiro também, tem o curso de enfermagem. Fizemos um convênio também, a Câmara aprovou, quer agradecer aos vereadores, aprovar nessa segunda-feira uma parceria para os estagiários da faculdade, os que estão se formando, fazer estágio no hospital municipal. Isso vai ficar a custo zero para o município, porque esses estagiários vão ajudar, vão atender os pacientes. Isso é muito bom para a Rondimora e as faculdades, com isso, crescem e danão para a cidade. Bom, a eleição para governo em Rondônia, o peso do voto do servidor público é decisivo, tem um peso muito grande. O teu irmão, Ivo Cassol, quando foi governador, teve alguns arranhões com servidores públicos. Como tirar esse estímulo no caso de uma candidatura de César Cassol ao governo de Rondônia? Como foi seu histórico como prefeito de Santa Luzia, agora de Rolim de Moura, com servidor? Olha, de prefeito de Santa Luzia, o pessoal tem saudade de mim. Eu fui diretor-geral do Detran, os servidores têm saudade de mim. Eu fui parceiro dos servidores e aumentamos a receita. O Detran arrecadava em torno de 20 milhões por ano, foi para 60 milhões. Foi que o Ivo conseguiu alavancar obras no primeiro ano do governo dele, o DR, foi 5 milhões de reais para galerias de concreto, para as estradas, rodovias estaduais, algumas municipais. A PM não tinha combustível, movimentou-se a PM com mais de 3 milhões e 600 mil de viaturas para a Polícia Militar. Foi o Detran que passou, foi o que eu recadei com o diretor-geral do Detran. Combustível para a PM, fui eu que passei como diretor-geral. Demos condições para isso. Então, eu fui parceiro para os servidores. Nós demos credibilidade aos servidores do Detran, não teve greve, teve problema, diálogo, e fui muito bem. Tem muitos servidores, até hoje, encontro do Detran, têm saudade de mim e de prefeito. Tudo que se trata de servidores, eu discuto com eles, discuto com o sindicato, converso com o sindicato, já estou numa conversação com o sindicato para o aumento salarial desse ano e já estamos discutindo esse aumento salarial desse ano agora. E o que acontece? Eu falo com eles, o que o município tem capacidade de honrar o compromisso, vamos fazer. Hoje, o servidor estadual tem muito com saudade do Ivo. Quando ele falava, não dá para dar esse aumento, ele não dava mesmo. Mas quando falava que dava, dava. Cumpria. Aí, o governo atual, já existem várias categorias descontentes, porque ele fala, ah, vou dar um aumento. E depois ele recua, porque vê que a economia do Estado não consegue suportar aquele valor de folha. Então, o servidor do município, do Estado, ou de uma empresa, ele não pode quebrar a sua própria empresa, o seu próprio ponto de cada dia. Se você está numa empresa, você tem que manter ela sempre com uma renda, com um pouco de recurso para investir. Então, o Ivo, como governador, ele teve, sim, alguns embates com os sindicatos, mas a grande maioria hoje tem saudades dele, porque quando ele falava, consigo dar 5% de aumento, ele cumpria. Pode dar 10% ou 15%, cumpria. Então, tem que ser aquilo que tem a capacidade de dar aumento, mas também ter o ar funcionário na sala para o professor, ter as condições de trabalho lá nas máquinas, ter o Estado não foi um crescimento de uma forma geral. Então, isso eu estou fazendo no município um diálogo sempre com o sindicato. Aquilo que pode se dar. Não adianta hoje dar um aumento para eles, para comprometer o município. Não vou fazer isso. É um aumento que a equipe, a contadora do município, ela é do quadro. Sentei com o sindicato, chamei a contadora do município, falei, você é do quadro e você é portareada. Então, vê contabilmente o que é possível atender a reivindicação do sindicato. O que pudermos cumprir, sem comprometer o município, e honrar, vamos dar. E o que não puder, vamos todos ter calma. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta do jornalista Carlos Esperança. Senhor prefeito, na década de 80, foi rejeitado um projeto na Câmara dos Deputados, de um projeto que dividia a Rondônia em dois estados. Sendo criado o estado do Aripuanã. Ainda existe esse sentimento de divisionismo na região do Café, na Zona da Mata e no Cunissu Rondonense? Carlos, não era um projeto, quando meu pai era deputado federal, o projeto já foi arquivado, como teve projeto de dividir o estado do Pará. O pai foi autor, o deputado, quando deputado estadual, que mais criou municípios em Rondônia. Depois da Constituição Federal, já faz anos, não se criou mais um município no Brasil. Até o Congresso Nacional hoje estão discutindo, ontem estavam discutindo, sobre um veto da presidência Dilma, sobre criar mais município. Você vê, daqui, a Ponta do Abunã são 300 quilômetros. E o pai, na época, queria criar um município. Como tinha briga com Rondônia e Acre, os deputados, na época, não quiseram aprovar. Mas se tivesse criado extrema município, hoje era município de extrema. E não eram sofredores de extrema, da Ponta do Abunã. Tinha lá seu prefeito, seus vereadores, seu vice, tinha lá seus representantes. Então, ocorreu o pai ser o que mais fez projetos de emancipação de municípios em Rondônia. E os municípios que foram emancipados, todos têm boas condições, que é melhor um município sofrido do que um distrito abandonado. E ainda mais com 300 quilômetros de distância, que o prefeito dá conta de cuidar disso. Nem o Mauro, nem eu, nem um de nós. Agora, sobre a pergunta do Carlos, o pai fez projeto. Depois, ele não foi mais eleito deputado. O projeto foi arquivado e encerrou. O Ivo foi governador oito anos e ninguém mexeu com isso. O Ivo é senador e não mexeu mais com isso. Já é página virada. Porque existia vontade do pessoal aqui da região do Aripunã a fazer parte de um novo estado com o sul de Rondônia. E depois que entrou o brairo margem de governador do Mato Grosso, ele deu condições para essa população da região norte aqui do Mato Grosso, essa região aqui vizinha, Rondônia com o Mato Grosso, a desenvolvimento. O brairo margem foi o grande governador, foi oito anos governador. E a partir da hora que veio o desenvolvimento, ninguém mais falou em divisão. Até porque essa região hoje do Mato Grosso não vai querer pertencer a um novo estado. Não, não. Já está um assunto encerrado. O brairo margem fez o Rondônia porque fez o Mato Grosso. Desenvolveu bastante. Desenvolveu bastante. É uma região aqui de Aripunã que era abandonada. Certo? E o interior do estado também estava em dificuldade. E o Ivo de governador, ele botou o Rondônia em um crescimento de 10%, 11% ao ano. Rondônia cresceu igual a China. O Rondônia e o Mato Grosso foram os estados que mais cresceram no governo do Ivo Cassol e no governo do brairo margem do Mato Grosso. Foi dois empresários que governaram os dois estados e que mostraram o que é administrar. Então, nós, a família Cassol, nós temos um negócio. A administração tem que ser feita com seriedade, com responsabilidade e com competência. Se não tiver, não adianta. Não adianta eu ser bonzinho, o governador ser bonzinho e depois não cumprir. Não adianta nada. Prefeito, o PP fez um encontro no último sábado lá no município de Jiparaná. E a gente sabe que tem recomendação, orientação aí do governo federal, da executiva nacional do PT, do PT caminhar junto com o PP. Como é que estão esses entendimentos aí com o partido dos trabalhadores? O Ivo, que é o líder do partido, o nosso líder maior, que é o presidente, e o Carlos Mago, eles estão conduzindo essas conversações. Tudo é possível sentar-se numa mesma mesa e conversar. Eu entendo que precisa haver um entendimento para Rondônia, tem que haver um entendimento político para o estado de Rondônia, para essas brigas, essas quedas de braço. Eu quero lembrar, quando fui prefeito de Santa Luzia, ou então o governador Jerôme Santana, Jerôme Santana foi o governador de Rondônia, o primeiro governador eleito, ele falou para mim, César, cada eleição sai do outro lado do engenho de cana, moído de cana, só sai o bagaço. Porque uns políticos atacam os outros, uns agredindo os outros, e as agressões são pessoais, não são no campo político, no campo administrativo. Então, eu entendo que, onde mora, eu procurei ter um campo de harmonia, diálogo, governo do estado, bancada federal, estadual, vereadores, independente da cor partidária, que religião que seja, não importa. Tem que ter uma harmonia. Assim tem que começar a ter no estado de Rondônia. Tem que ter essa harmonia. Porque esses desgastes políticos, todos saiam perdendo. Inclusive, o maior perdedor é o povo do estado. Prefeito, vamos falar um pouquinho agora sobre Rondônia, não só Rolim de Moura e a região. Hoje, o estado está numa posição interessante, desenvolvimento agrícola, vem aí a monocultura também com força. Onde estaria hoje a vocação de Rondônia? Na agricultura ou teria uma outra vocação que pudesse somar? Eu entendo que tem que ser misto. Você não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Porque se ela cair e quebrar, lascou tudo. Tem que ser misto. O que é misto? Tem que ter a vaca de leite, que é uma receita do pequeno agricultor que movimenta as cidades. Tem que ter o leite. Tem que ter o gado de corte. Tem que ter o peixe. Precisamos ter o café, precisamos ter a agricultura e precisamos ter a água indústria. Então, nós não podemos caminhar para um produto só. Nós temos que caminhar para vários produtos, várias fontes de renda. Porque quando o leite caiu o preço, opa, veio o leite da Argentina mais barato, pronto, caiu o preço. Ah, mas temos o café que segura. Temos o café que segura. Temos outros produtos que seguram. Então, nós precisamos caminhar para um agronegócio desversificado. E a indústria que é o principal. Mas indústria de quê? Por exemplo, o Rúlio de Moura tem uma indústria de laticínio. E tem uma fábrica de leite em pó. O que sobra do queijo, o coalho, faz-se o leite em pó. Faz-se o creme de leite, doce de leite. Industrializado de Rúlio de Moura. É o Grupo Mariela. Então, seja bairrista, compra produto de Rondônia. Quando você vai no mercado, vê lá se é de Rondônia, dê prioridade. De Paraná tem um café Urupa, não tem? Tem outros cafés aí para todo o estado de Rondônia. Para que comprar café que vem de São Paulo, gente? Nós temos que ser bairrista. O nosso povo não é bairrista. Temos que começar a fazer campanhas de conscientização à sociedade. Tem um bairro de japonês em São Paulo. Japonês compra o pão do japonês na padaria do japonês, na loja do japonês. O japonês compra de japonês. Tem que ser bairrista, sim. E nós não temos essa cultura de bairrismo. Se o produto é do nosso estado, para que vamos ficar comprando de outros estados, de outros países? Má de China, má de porcaria. O país que mais falsifica nesse mundo é a China. É o que mais cresce. Então, se você quer que seu filho, quando crescer, ele tenha emprego aqui, ou tenha sua própria indústria, compre um produto daqui, porque ele vai crescer e ele vai ter um jornal de emprego, de trabalho aqui. Ou de ter seu próprio negócio, virar patrão. E se você comprar produto de outro estado, quando ele crescer, ele vai ter que ir embora daqui, porque não vai ter emprego. Então não adianta eu cobrar o prefeito só, o deputado, o vereador, o governador, o senador. Vamos cada um fazer a nossa parte. Porque cada político faz uma coisa de bom para o estado. Certo? Cada governante fez alguma coisa de bom para o estado e faz. E cada um tem seus defeitos também. Mas se a sociedade virar bairrista, a indústria de Rondônia vai crescer. E a indústria que gera empregos, gera riquezas. É isso que nós precisamos. É isso que Rondônia precisa. A indústria. Hoje nós temos o couro. Temos frigoríficos. Mas cadê a fábrica de calçado? Tem que começar a crescer. Ah, mas tem um de fora, mas é bonitinho. Conversa. Má de enchindo as coisas bonitinhas. Mas logo, logo quebra e vai para o lixo. Me diz uma coisa. A pecuária em Rondônia, quando teve o boom, sufocou a lavoura cafeira e também a lavoura cacaueira. Agora está vindo aí o boom da monocultura, principalmente soja. E isso não corre o risco de sufocar a pecuária e causar um colapso? Não, porque em Rondônia é o seguinte. A lavoura mecanizada é em terrenos planos. Em terrenos dobrados, aí é o gado de leite, é o gado de corte. Então, Rondônia é um estado abençoado por Deus. Você tem regiões planas, Rondônia de Moura tem muitas lavouras já mecanizadas. É claro, onde até ela tem o terreno para aquilo. Agora, aonde que é o café, o café rende muito mais. Lá em Rondônia de Moura nós distribuímos esse dia 200 mil mudas de café. A emenda do deputado Luiz Cláudio é um recurso do governo do estado. Vamos agradecer o governador aqui também. O governador liberou a emenda, muito obrigado. O governador, o deputado Luiz Cláudio, liberou a emenda de 200 mil reais. Aliás, para 200 mil mudas de café, não 200 mil reais, foi 150 mil reais. Para 200 mil mudas de café, para café clonal. É um café que você vai lá no pé, tira um galhozinho e faz a muda. Entregamos 200 mil mudas. O deputado Luiz Cláudio, ele tem um modelo lá, ele tem um sítio dele. E o café clonal com dois anos está produzindo. Então, nós estamos incentivando a desversificação de lavoura para o agricultor. Senão, o estado lá na frente pode ter prejuízo com isso. Prefeito, o nosso tempo esgotou. Obrigado por ter vindo. E em outra ocasião estaremos conversando mais. Obrigado. Só um abraço para você. Foi muito bom conversar com vocês aqui. Fazer esse debate. Foi muito bom esse diálogo. Conversar ao Marcelo, ao Carlos Esperança. Ao Carlos Esperança, um abraço a vocês, a todos do Grupo Rei TV. E também quero dar um abraço ao Assis, ao seu Assis, que começou o Grupo Eucatur na boleia de um volante de um ônibus. Igual meu pai começou, eu comecei, o Ivo começou, nós começamos. No volante de um ônibus, o seu Assis começou. Assim nós começamos. Parabéns a todos os grupos de Catur. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Certo. Marcelo. Obrigado, prefeito Solano. Essa entrevista vai estar também no Diário da Amazônia, na edição de domingo. E lembrando que esse programa é reprisado na edição de domingo, né Solano? Isso, é reprisado domingo na Rede TV para todo o Estado. E também está disponível no site www.redetvro.com.br. A todos, uma boa noite. Obrigado pela audiência. O Rondônia Debate de hoje abriu espaço para o prefeito de Rolim de Moura, César Cassol, do PP. A todos, uma boa noite. E até a semana que vem, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Até lá. E até a semana que vem, nesse mesmo dia e no 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 dia e